Muita atividade que o Yohan do Youtube tá passando em viagem Usso, usso, usso Tropa pisada do urso, do urso, do urso, usso Tropa pisada do urso, do urso, do urso, usso Tropa pisada do urso, é o espitivo do Mácio Na troca nós quebra tudo, alemão engole aço Tropa pisada do urso, o pro que é afiado É complexo da pena, isso é urso, endomado O monte pisado, tá ligado, forma logo o tiroteio Onde nós chega, deixa pra exemplo, quebra os alemão No meio nem adianta, chama os cuzão Do batalhão que o bloco é afiado Alemão não tenta não, nós vermelhamos O 18 lemo, e também saço a caixa d'água E também o murro do ouro, o urso e a barão Tá ligado, vermelhamos pra saccar Devolvemos, Jorge, Tucupo, Marreto O bloco é afiado Quero ver quem vai tentar bandir na pista Na ciência, chacrinha vai vermelhar Foi o campim, o fubá Eu não posso me esquecer, cidadeado Tá ligado, vai voltar para o CV E virado, e parada Já tá no nosso mapa, aí o barro Vermelho, vai voltar é na bala O bloco é afiado Vou dizer como é que é Nós vai tomar o 4-8 E também o Santo André Tropa, tropa, tropa pisada do urso É o espitivo do Márcio Na troca nós quebra tudo Alemão, engole aço Tropa pisada do urso O bloco é afiado É complexo da pena Isso é urso, indomável Isso é urso, indomável Isso é urso, indomável Tropa pisada do urso Do urso, do urso Tropa pisada do urso É o espitivo do Márcio Na troca nós quebra tudo Alemão, engole aço Tropa pisada do urso O bloco é afiado É complexo da pena Isso é urso, indomável Com a mão de pisado Tá ligado Forma logo o tiroteo Onde nós chega, deixa por exemplo Quebra os alemão No meio nem adianta Chama os cuzão do batalhão Que o bloco é afiado Alemão não tenta não Nós vivemos o 18 lembo E também se a sua caixa d'água E também o morro do ouro O burro do urso E a barão Tá ligado? Vermelhamos o praça Se calhar Eu vou vendo Jogito com o Pumar Retro O bloco é afiado Quero ver quem vai tentar Bandir na pista Taciete Chacrinha Vai vermelhamos O campim O fubá Eu não posso me esquecer Cidadeado Tá ligado? Vai votar para o CV Vigado E parada Já tá no nosso mapa E o barro Vermelho Vai votar é na bala O bloco é afiado Vou dizer como é que é Nós vai tomar o 4-8 E também o Santo André Tropa Tropa A pisada do urso É o espitivo do Mácio Na troca nós quebra tudo Alemão Engole aço Tropa A pisada do urso O bloco é afiado É complexo da Pé Esse é uso indormável Esse é uso indormável Muita atividade é pior Duto que dá de dentro